Oh yeah! Fala aí rapaziada, como vocês? Bem, espero que sim. Vamos tirar do tio homens, trazendo mais vídeos aqui pra vocês. E assim, isso aqui já tava gravado, porém, eu vou ter que refazer aqui. E essa daqui é a saga Kula, agora com os dois filmes completinho pra vocês, pra ficar bonitinho. Puta bosta. Você! Até o Piccolo se sacrificou para mim. Hum, um Saiyan born e bred for battle, não tem necessidade de tais sentimentos. Cara, o... Ai meu, ele tá bugado, eu acho. Cara, o cenário, eu acho ele bem mais bonito nessa versão do que no recheio em si. Encontriu-se ao meu novo parouam. Alegra que o grande朋友 não �ia uma lista, chili... Selena Remote! Ano tipo de... Me referim como meu maior amigo. Caramba, tem uma vez, eu sei que eu estava mas horrorando cada anyway que eu ... É também um enemigo completamente rompido. ... M Stars tiene que romper quando eu ... Ser hum... Mas acivou tentando ficar mais honrado. Você será o primeiro a observar a minha ultimate 4! Então mostre a sua ultimate 4. Ai caramba, áudio. Obrigado. Maze, ele é mais poderoso que a Freeza! Agora, vamos começar! Vamos! Eu não esperava ter sido gravado. Só dá pra gente trocar a porrada com ele assim. Tá sendo totalmente gravado, não esperado, porque... Ele já tinha sido gravado, só que ele ficou... Comendo o Fire. O Goku faz o ataque que eu to mandando. Não! O meu analógico, ele atrapalha muito nisso. Como eu não esperava. Ninguém vai me enxergar a minha força. Eu sou o mais forte do universo! Eu estou no base! Realmente! Vamos! Obrigado! Vocês, eu estou desculpa. Você não tinha que pagar. E foi bom, porque o out estava meio baixinho. Ai, troca! E não hora! Outro para tu, vai! em Roma attributes! Em relação a quantos planetas vai destruir? mente nessa música.. O bom é que agora o Ozzy tá consertadinho, bonitinho. Meu nome, eu acabei de me transformar. Que otário, velho. Caramba, velho. O cara está com o monstro. Pensei que finalmente ia pegar o cara. O cara está bom. Não é do meu combo não. Mas esse cara está muito rapidinho. Vou botar o meu. Vou botar você por isso. Por favor. Por favor. Então, Grisa não era o único. Quem o estimou? Pessoal, eu consegui! É a luta do... A volta do Kula, tá ligado? É essa daqui. Clash of the Universe. Eu acho que tava escrito isso. Ou The Ultimate Universe. Esse filme aqui é muito bom, velho. Eu gosto. É essa porra aí mesmo. Monk! Nossa! Ah, esse porra aqui é o seu combo. Ai! Almo! Gostou do meu combo, Ultimate? Viu diretamente do Dragon Ball no Attack of F2. Eu posso... Eu posso dar um palco, tá vendo? Quase. Eu acho que era assim o combo. Dá um... Obrigado, trouxa. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Não! Perdi um combo que eu não fiz uma bosta. Parece que eu tenho que ir fora. Pode ser. O que é assim? O que é? O que é? Estou começando a ficar cansado. Cansado? Vamos terminar isso. Vamos provar uma vez e por uma vez! Vamos começar! Queria mostrar meu combo a esse transformar, mas ele começou a ficar bom pra caralho. Minha única dificuldade é o que eu acredito que as estrelas de Gezi-Stars não geram. É tipo isso, tá ligado? Só que isso aqui é no primeiro. Eu acho que eu tenho que esperar o R3. Ou não? Ai, era o R3. Que bom que eu apentei. Eu tenho medo que isso nunca acabar. O que está errado? Você estava tão confiante um momento atrás. Está terminado, Super Saiyan! O que? O que? Dois Super Saiyans? Não se sente a ideia de errado, Capitão. Eu não vim aqui para dizer. Eu apenas não quero que ele... O que? Eu não posso sentir minhas pernas. O que? Eu não sei. Eu não sei. O que? O que? O que? Eu não sei que ele vai ser tão grande. Eu não sei que ele vai ser tão grande. Eu sei que ele vai ser tão grande. Eu não sabia que ele estava morto! Ok. Eu já tive o suficiente. Não é muito frequente que eu concordo com você, mas eu estou realmente cansado dele. É o Ultimate Warriors. Então rapaziada, essa foi a saga Kula. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho para as próximas notificações. E agora eu já vou gravar seguidão a saga Kula. Então se você estiver maratonando, toma a passada lá. Vou deixar o card em algum lugar da tela aqui. E aí E aí E aí E aí E aí